Olá, muito bom dia a todas, todes e todos. É muito bom estar aqui hoje e poder discutir um tema que é um tema novo. Nos meios acadêmicos, como o Dickman já tinha falado, é pouco discutido. Quando a gente fala, e aí pensando em saúde sexual como um todo, e não especificamente saúde mental, alguns trabalhos, principalmente da professora Rufino, lá do Piauí, mostra que ao longo da graduação de medicina, então nos seis anos, a gente tem mais ou menos 12 horas sobre saúde sexual, e com viés muito patologizante, e também falando, tendo abordagens um tanto quanto preconceituosas. Eu me dedico à saúde mental da população LGBT já tem alguns anos, E antes de começar mesmo, primeiro mostrar meu conflito de interesses, eu sou gerente médico na Dait Sank, e vamos falar aqui sobre Matrix, a versão das diretoras. Então, aceitei o desafio do Dickman, do pessoal do BIP, e vamos falar sobre alguns conceitos, mas alguns pontos. Então, vamos falar um pouquinho de conceito, processo de saída do armário, estresse de minoria, boas práticas para o atendimento, e a população LGBTQIA+, e a COVID. Quando a gente fala sobre saúde mental da população LGBTQIA+, na verdade, quando a gente fala de saúde mental das minorias, é sempre importante a gente entender o nosso lugar de fala. Quando eu digo isso, muitas vezes, as pessoas até torcem um pouquinho o nariz e tal, porque tem uma pegada, as pessoas talvez olhem com, falam assim, ah, é questão de militância e tal. Olha, em parte pode ser visto como isso, mas é importante a gente entender esse lugar de fala como um processo de empatia. Então, aqui em São Paulo, por exemplo, está um frio desgraçado. Eu posso falar, nossa, passei o maior frio da minha vida, quase congelei, saindo do meu apartamento para entrar no Uber, para ir, sei lá, jantar fora. Agora, se uma pessoa em situação de rua fala, eu passei o maior frio da minha vida e quase congelei, esse quase congelei dela pode ser real, oficial. Então, quando a gente diz lugar de fala, é importante que a gente saiba o que isso significa como um prisma, como um ponto de vista, como o que eu posso dizer a respeito, mas não necessariamente fazendo parte daquele grupo. Eu sou um homem cis gay, então, o meu lugar de fala é esse. A minha apresentação, eu posso falar sobre a população T, eu posso falar sobre bissexuais, sobre assexuais, mas vai ser uma visão de alguém que faz parte do todo, mas não especificamente daquela população. Então, vamos falar um pouquinho de conceitos. Como foi dito lá no início, tem toda uma polêmica envolvendo o filme Matrix, os filmes, né? Recentemente, a Lili Wachowski, ela deu uma entrevista explicando qual era a intenção dela e da irmã no filme, mas talvez uma intenção inconsciente, falar sobre, principalmente, uma visão de uma pessoa trans, todo o processo de aceitação. E aí eu fiz uma leitura um pouco mais ampla, reassisti todos os filmes, e fiz um paralelo aqui com a população LGBTQIA+, como um todo. Então, alguns conceitos. Para a gente discutir todo esse assunto, a gente precisa entender alguns conceitos. Vocês podem achar, nossa, esse slide está meio carregado aí, cheio de coisa. Mas é importantíssimo a gente manter tudo isso no mesmo lugar, para conseguir entender as diferenças. Então, primeiro conceito que é importante. O que é gênero? Tem uma discussão também muito grande aí, questões políticas, né? Mas, do lado de cá, na academia, a gente já tem alguns conceitos bem estabelecidos. Então, gênero é uma estrutura social e construção histórica do que é ser homem masculino ou mulher feminino nas diferentes épocas e sociedades. E porque tem alguns pontos que são importantes aqui. Então, por exemplo, diferentes épocas e sociedades. Se a gente pensar, o que é ser homem hoje no Brasil é o mesmo que ser homem hoje na Índia? É o mesmo que ser homem hoje em Tonga? Ser mulher hoje na China? É o mesmo que ser mulher hoje nos Emirados Árabes Unidos? Que é o mesmo que ser mulher hoje nos Estados Unidos? Não. Isso varia. Isso muda ao longo do tempo, da época, do local, das questões sociais, culturais. É diferente quando a gente fala de sexo biológico. Sexo biológico é uma questão anatômica, cromossômica, hormonal. E aí, no sexo biológico, a gente fala de macho e fêmea. E também das pessoas intersexo. A identidade de gênero é o gênero com o qual a pessoa se identifica. Então, é o seguinte, quando a gente nasce de uma maneira bem objetiva, olha o nosso genital e fala se tem um pênis, você é homem, então você é do gênero masculino. Se tem uma vagina, você é uma mulher, e logo você é do gênero feminino. Então, nós temos um gênero designado ao nascer. Ou seja, quando a gente nasce, as pessoas olham o nosso genital e falam, você é de tal gênero. À medida que a gente vai se desenvolvendo, e tem toda uma construção, várias teorias, sobre a questão da identidade de gênero, como isso é formado, a gente pode ter uma identidade de gênero igual à que foi designada ao nascer, ou diferente da que foi designada ao nascer. Mas, de maneira geral, um ponto aí também que é legal a gente ter em mente, é que a identidade de gênero é algo autorreferida. Não sou eu que vou falar para um paciente, para uma paciente que procura o meu consultório, vou falar, olha, você é homem, você é mulher. A gente pode até discutir isso, e que normalmente acontece com muita frequência. Mas, essa é uma identidade autodeclarada. A expressão de gênero é a forma como a pessoa deseja expressar o seu gênero. Então, está relacionado a vestimentas, a gestos, a ornamentos, então, cor de cabelo, brinco, maquiagem. E é interessante também, por quê? Isso tem um padrão social. E, aqui, a expressão de gênero tem uma outra questão, que é a seguinte, se você vem de uma família, por exemplo, de um ambiente muito conservador, um ambiente muito restrito, quando você se identifica como uma pessoa trans, uma pessoa não binária, eu já vou falar o que é isso, tá? Quando você não se identifica com o gênero que foi designado ao nascer, se você expressar o seu gênero, isso pode trazer muitos problemas, muitos malefícios. Você pode ser colocado para fora de casa, você pode apanhar, você pode ser agredido. Eu, por exemplo, já atendi uma paciente que foi colocada para fora de casa aos 13 anos, depois de levar três facadas do pai, porque ela começou a performar a feminilidade. Então, imagina como é o sofrimento de uma pessoa que não pode performar e mostrar quem ela realmente é. E, por fim, a orientação afetivo-sexual. Então, a orientação afetivo-sexual refere-se à atração, desejo físico, atração romântica e emocional por outras pessoas. Então, é para onde está voltado o seu desejo, a sua atração. E aí, eu ia colocar no filme Matrix, tem uma personagem que é a Switch, e ela tem esse nome propositalmente, que seria uma pessoa andrógena, que você questionaria qual seria o gênero dela, mas eu não encontrei uma foto legal, uma resolução boa. Então, eu fui aqui para o clássico, o gender bread, que é o bonequinho que anda uma brincadeira com o ginger bread, o bonequinho de biscoito de gengibre. E, para a gente discutir e olhar de uma maneira mais prática o que seria cada um desses conceitos que eu mostrei anteriormente. Então, quando a gente fala aqui, por exemplo, de identidade, de pensamento, só uma pergunta, eu posso chegar ali perto? Alô, produção? Produção, obrigado. Quando a gente fala aqui de... Só um minuto, a produção está vindo. Alô? Obrigado, Márcia. Quando a gente fala sobre a identidade, sobre pensamento, sobre o que a pessoa se identifica, então, vamos ver. Vocês lembram do que a gente fala aqui? Ou quando a gente fala de para onde está a nossa atração, a nossa questão afetiva? Quando a gente pensa em sexo, em macho, fêmea, questões hormonais? E, por fim, como a gente mostra tudo isso? Então, a identidade de gênero está na cabeça. como a gente se identifica. A expressão de gênero, como eu disse, é como a gente mostra o nosso gênero. A orientação afetiva sexual é para onde está voltado ou voltada a nossa atração. E o sexo biológico é uma questão anatômica, é uma questão hormonal, cromossômica. E aí, sempre me perguntam por que tanta letrinha? Então, primeiro, vamos ver o que são essas letrinhas. L, G, B, T, Q e A+. Então, L, de lésbica, G, de gay, B, de bissexual, T, travestis, transexuais e transgêneros, Q, de queer, I, de intersexo, e A, de asexual. E o mais, para outras várias denominações e grupos que a gente pode acrescentar. E aí, por que a necessidade de tanta letra? Primeiro, tem um lance da representatividade, de você ser visto, de você ser acolhido pelo grupo, de você entender e conhecer os seus iguais. Aqui, nesse grupo de letras, então, a gente junta... Ixi, saiu aqui. A gente junta aqui vários conceitos. Então, tanto de orientação sexual, quanto de identidade de gênero. Pelo que a gente viu anteriormente, são instâncias diferentes, são grupos diferentes, mas que andam muito junto. Então, quando a gente fala de LGB e A, a gente está falando de orientação sexual. Quando a gente fala de TQ, a gente fala de identidade de gênero. e quando falamos de intersexo, é uma questão anatômica, é um grupo que nasce com uma anatomia que não é estereotipada. Então, não seria uma anatomia masculina, nem uma anatomia feminina. Bom, eu acho que entendendo um pouco esses conceitos, a gente pode entrar em um outro grupo de informações que seria o processo de saída do armário. E aqui, mais uma polêmica. Que qual pílula a gente tomaria? A azul e voltaria dormindo, acordaria na nossa cama plenamente, ou a vermelha, e que você faria o seu outing. E é um processo muito individual. É um processo que a gente não pode acelerar o nosso paciente ou a nossa paciente. A gente não pode entender como um processo linear. E tem vários teóricos do processo de saída do armário. Então, é um assunto bem interessante e que quando a gente começa a entender, é muito legal ver isso com os pacientes. Então, muitas vezes, a gente discute mesmo a questão mais teórica com eles, para explicar todo esse processo, como é, em que etapa ele pode estar. Então, olha que interessante essa frase, na conversa em que o Morpheus vai oferecer as pílulas para o Neil, olha o que ele diz, deixe-me dizer por que você está aqui. Está aqui porque sabe de algo. Você não pode explicar, mas sente. Você sentiu isso durante toda a sua vida. Há algo que anda mal no mundo. Você não sabe o que é, mas está aí, como uma lasca em sua mente, deixando você louco. É essa sensação que te trouxe até mim. Você sabe do que eu estou falando? Então, Morpheus já traz essa dúvida para o Neil e também traz uma questão empática. Olha, eu sei o que está acontecendo, você está sentindo tais coisas, isso é interessante, isso acontece e eu estou aqui. E aí, a gente pode entender isso como uma alegoria do processo de saída do armário, em que o Neil toma a pílula vermelha e ele acorda num mundo que não é um mundo bonito, em que várias pessoas continuam lá no seu lado, no seu momento confortável e tranquilo e também tem um sentinela, que olha aquele acordo, o sentinela vem aqui e já causa, não sei se vocês lembram, mas a primeira coisa que o sentinela faz, saem todos os plugs, ele tira aquele USB, não é USB, mas aquele plug que está no crânio do Neil e o Neil é expurgado, é jogado fora, porque ele está defeituoso. E aí, nós temos vários e vários teóricos do processo de saída do armário. Algumas leituras são mais ou menos complexas, um que eu gosto muito é o professor Eli Kohlman, que é uma pessoa maravilhosa. Se alguém quiser ler o artigo dele, é o artigo de 1984, quando ele teoriza também o processo de saída do armário, só que é um pouquinho mais complexo, então eu sugiro começar pelo modelo proposto pela Viviane Kess, que consegue trazer de uma maneira mais tranquila todo esse processo, mas de qualquer maneira, todos os teóricos, eles têm alguma coisa em comum, todas as teorias. Então, primeiro, a sensação de ser diferente, depois, apresenta um processo de desenvolvimento, não é uma coisa assim, Harry Potter, né? Então, vai lá, alô, homoura, abre a porta, né? Não, é um processo que começa nesse momento de sentir diferente até quando você tem a síntese, quando você tem uma resolução total, uma integração da sua sexualidade, da sua identidade de gênero. Outro ponto interessante é que as pessoas, elas precisam divulgar. Então, faz parte desse processo você fazer o seu outing, né? Você sair do armário. E é interessante, vocês sabem por que esse nome, saída do armário? Então, coloca aí mensagens que aí, se vocês não souberem, no final eu conto. E também, a necessidade de estágio de orgulho, de imersão cultural, né? Então, essa parte de você se apropriar, né? Da sua identidade de gênero, da sua orientação sexual, é importantíssimo. Bom, eu já vou falar porque eu sou um pouco ansioso, então vamos lá. O nome, saída do armário, né? Então, sair do closet, fazer o outing, ele vem, ele é usado, ele foi absorvido pela população LGBTQIA+, de um processo que acontecia e ainda acontece no Brasil, pelo menos em algumas cidades do interior, né? Dos bailes de debutante. Então, era o momento em que você era apresentado à sociedade, que as meninas eram apresentadas à sociedade. Elas saíam da infância e entravam na vida adulta. Elas faziam o outing, né? Então, o processo de saída do armário, então, fazer o outing, coming out, é, vem desse processo aí de, de você debutar, né? Então, indo para o modelo da CAS, que é um modelo mais fácil da gente entender, primeiro tem essa questão da confusão, que é isso. Bom, eu acho que eu sou diferente. Eu tenho alguma coisa que não está se encaixando direito aqui, né? E aí você começa a comparar com as outras pessoas. Bom, se isso não faz muito sentido, ou tem alguma coisa diferente acontecendo comigo, né? Vamos ver se acontece isso com outras pessoas. E acontece, né? Então, você começa a comparar. E aí, depois disso, vem um momento, que é um momento de tolerância. Tá, então, eu sou LGBT? OK, mas eu quero ser aquele estereótipo, porque a gente começa a olhar, né? Padrões e referências que a gente tem. E esse é um problema muito grande, agora um parênteses, né? É um problema muito grande, porque durante muito tempo, na mídia, a gente só tinha a referência de homem gay estereotipado. As mulheres lésbicas, elas não eram vistas, as mulheres trans não eram vistas, os homens trans não eram vistos, pessoas bissexuais muito menos, né? Então, você tem que desconstruir muita coisa, né? Tem até algumas linhas que dizem que você tem que desconstruir a heterossexualidade, desconstruir o padrão de conceitos de LGBT que você tem e construir o seu próprio. Então, nesse momento da tolerância, é mais ou menos isso que acontece. Você fala assim, bom, ok, eu posso até ser gay, eu posso até ser trans, né? Mas, será que é? E tal, até que chega o momento de aceitação, né? Você fala assim, não, bom, eu sou gay mesmo, sou trans, eu sou LGBT e você se aceita. Então, é como se você tirasse um peso, né? Acho que saiu de novo. como se tivesse um, se tirasse um peso, né? E aí, depois disso, vem a questão do orgulho, né? Que é uma fase bastante interessante, em que as pessoas, elas levantam bandeiras, né? E também, elas falam muito a respeito. Então, e nessa fase do orgulho, normalmente, é quando a gente começa a identificar e entrar em contato com muitas coisas, tá? Por fim, tem a integração e síntese, que é aquela parte, assim, bom, ser LGBT faz parte da minha vida, mas ser LGBT não é a minha vida. Eu tenho uma vida que inclui outras características, né? Que inclui outros fatores. E aí, esse é o momento de integração e síntese, que as coisas se encaixam, né? É importante lembrar que esse não é um processo linear. Esse é um processo que as pessoas podem ir e voltar. Então, você dá dois passos para frente, volta um, né? E outro ponto interessante é que para as pessoas trans, ele é um pouco mais complexo, porque envolve também a discussão do masculino, feminino, do feminino, de estereótipos, mas basicamente segue o mesmo fluxo. E um determinante importantíssimo na saúde mental da população LGBT, mas na verdade na saúde mental das minorias, é esse conceito de estresse de minorias. Então, o que é ser uma minoria? É importante a gente entender que ser minoria não é uma questão quantitativa, é uma questão qualitativa. Então, se a gente pensar, mulheres, de uma maneira geral, no Brasil, numericamente são a maioria. Mas se a gente for ver, e aí não é para pensar em meritocracia, nada disso, mas pensando, mulheres ganham menos que os homens, mulheres têm trabalhos ou níveis hierárquicos nos trabalhos mais baixos que os homens, mulheres são vítimas de violência mais do que os homens, e tudo isso pelo fato de serem mulheres. Então, é uma questão de relação de poder, de dominância e de submissão. E isso a gente pode falar de todas as minorias, sejam minorias étnicas, minorias de origem. Então, aqui em São Paulo, por exemplo, não sei se vocês viram recentemente um vídeo sobre os sudestinos, muito interessante, e que é uma grande verdade. Isso é uma, o pessoal do Nordeste, Norte e Nordeste, aqui em São Paulo, na região Sudeste, são uma minoria, apesar de ser um número muito grande. Então, eles são vistos como alguém que não tem a mesma qualidade, ou que mereçam estar aqui. Então, pode ser uma minoria étnica, de origem, de gênero, de orientação sexual, de condição socioeconômica, uma coisa que a gente não se ateve, mas que é importantíssimo, quando vieram esses programas de fomento ao ensino superior, muitas pessoas de origens mais humildes foram parar em universidades que tinham uma mensalidade altíssima. e houve muito choque entre os alunos, os alunos que vinham de uma classe social mais alta para os que vieram de uma classe mais baixa. Então, eles eram minoria dentro da universidade. E isso, então, entendendo que você é de uma minoria, que você é você. Simplesmente isso. Isso traz preconceito, discriminação, isolamento, falta de aceitação. E isso traz um estigma. Então, você é uma pessoa, você passa a ser estigmatizado por ser de determinada minoria. E é algo constante, que fica o tempo inteiro batendo na sua porta. Isso gera um estresse que é um estresse contínuo. E é interessante quando a gente fala de estresse de minoria, porque na década de 80, uma mulher, ela começou a teorizar o estresse de minoria e as pesquisas delas foram deixadas de lado. E, em 95, 96, o Elon Mayer, que é um homem gay, ele teorizou, fez uma avaliação e tal, conseguiu ver e estudar alguns homens gays também, acho que foi em São Francisco, se não me falha a memória, e publicou uma teoria que era muito parecida com a anterior. E ele ganhou visibilidade. E ela não ganhou, e a discussão é, ela não ganhou visibilidade porque era mulher, porque era uma mulher lésbica. Então, a gente consegue também entender que o meio acadêmico é um meio que tem muita questão de maiorias e minorias. Então, o estresse de minoria é algo contínuo, algo constante, que gera baixa autoestima, depressão, ansiedade, pode gerar comportamento sexual de risco, uso e abuso de substâncias, autoagressão, suicídio, condições socioeconômicas desfavoráveis, e normalmente os teóricos param aí. Eu já vou um pouquinho além, eu sou um pouco, como o Dicma disse, um pouquinho mais disruptivo, e eu ainda coloco um pouco mais, eu coloco ali a questão de que se retroalimenta. Nós que trabalhamos com saúde mental, a gente entende em relação à psicofobia, como é difícil para o nosso paciente ter um diagnóstico, então você imagina, é uma pessoa LGBT que tentou suicídio, então já é taxada duas vezes, é o que a gente chama de minorias duplas. E aí tem um psiquiatra americano, o Dr. Jack Drescher, que ele é muito legal e ele fala a respeito da diferença de você ser de uma minoria LGBT para uma outra minoria, porque normalmente quando você faz parte de uma minoria, você chega em casa e as pessoas são iguais a você, você está entre seus pares. Quando você é LGBT, quando você chega em casa, raramente tem outra pessoa igual a você, então, ele costuma usar a expressão nascer no campo inimigo, porque você é vítima de preconceito fora de casa e você é vítima de preconceito dentro de casa, então o seu estresse, ele não tem sossego, dentro e fora de casa. E aí, para a gente finalizar, sobre o que que eu posso fazer, então, no meu atendimento. A princípio, agora, esse ano, que começou uma formação, um curso, mais, um curso formal, né, sobre a saúde, atenção integral à saúde da população LGBTQIA+, que envolve também a saúde mental. Fora do Brasil, a gente já tem alguns grupos, por exemplo, dentro da APA, da Associação Psiquiátrica Americana, desde a época do John Fryer, lá em 72, que ele fez um discurso que ficou muito conhecido como discurso do doutor anônimo, em que ele condenou, em que ele pediu para que fosse revisto a questão da patologização das orientações sexuais, e que em 73, no DSM-3, se não me falha a memória, a homossexualidade deixou de ser homodiagnóstico, desde dessa época, já tem um grupo muito forte dentro da APA. A gente não vê isso muito aqui no Brasil, na Europa, mais ou menos, mas é algo que é importante que a gente se atenha. Por quê? Cada vez mais a gente entende a saúde mental como algo multifatorial, que envolve questões biológicas, questões genéticas e questões sociais. Por exemplo, a epigenética está super, está hype, é hypado agora na questão da população LGBTQIA+. Há altos estudos de epigenética, que, para falar da interação entre ser LGBT e alguns fatores de risco, digamos assim, para transtornos mentais que a gente vai ver agora. Então, por exemplo, olha essa comparação aqui. taxas de ansiedade e transtornos de humor entre mulheres bissexuais, lésbicas e mulheres heterossexuais. Esses são dados agora de 2020 da APA. E a gente pode ver isso também entre homens. Então, homens bissexuais, homens gays e homens heterossexuais. E olha que interessante, a taxa tanto de transtornos de humor quanto de transtornos ansiosos é muito maior nessa população. Uma das explicações é do estresse de minoria, o estresse que essas pessoas são submetidos diariamente. Quando a gente fala de risco de suicídio, então, entre homens e mulheres heterossexuais, homossexuais e bissexuais. A população bissexual tem uma taxa, um risco de suicídio maior pelo seguinte, existe uma discussão muito grande de não pertencimento. Por quê? E aquela conversa clássica, você não é gay o suficiente para ser LGBT e você não é hétero o suficiente para ser hétero. Então, o bissexual ele é visto como alguém que não pertence. Mas é preciso entender que orientação sexual bissexual existe, não é sem vergonhice, não é fase, pode no processo de saída do armário a gente pode até entender naquele momento de comparação e tal, se a pessoa será que eu sou gay, será que eu sou hétero e tal, mas o que a gente sabe, ser bissexual é uma orientação sexual legítima e real. E essa população sofre muito. Quando a gente fala da população trans, olha a proporção de pessoas que experienciam a ideação suicida, pode chegar a 65%. É muita gente, é muita gente. Quando a gente fala disso, se a gente falar disso para qualquer outra população, todo mundo vai arregalar o olho, vai ficar desesperado. E, por fim, uso e abuso de substâncias. Então, mulheres e homens bissexuais, lésbicas, gays e heterossexuais. E a gente vê também uma prevalência maior de uso e abuso de substâncias na população LGBT. Tem várias teorias, uma delas é que, durante muito tempo, a população LGBT ficou restrita a guetos. E qual era o local de socialização da população? Era o quê? Eram bares. Eram baladas. Então, você ia para lá e o ambiente era um ambiente favorável, era o único lugar que você podia ser quem você é. E aí, o uso de substâncias ficou cada vez mais intenso. Entendendo que, mais uma vez, a gente está falando aqui para tentar diminuir preconceitos, diminuir estigmas. Então, não é para a gente taxar o LGBT de craqueiro, de drogado, de alcoólatra, de suicida, de depressivo, nada disso. É para a gente entender que, quando formos atender essa população, a gente precisa ter um olhar mais atento para essas questões. Então, são as particularidades. E aí, então, entrando aqui em algumas dicas mais objetivas, então, importantíssimo, criar um ambiente acolhedor e sem julgamentos, não presumindo a orientação sexual ou identidade de gênero do paciente. às vezes, a pessoa entra e fala assim, hum, esse daí, e aí você vai ver, tipo, o cara é casado, mulherengo, tem mil filhos e tal, e você só achou ele meio, como já falaram para mim, você é meio aviadado, né? Então, você só achou ele meio aviadado. Então, a gente não pode presumir a identidade de gênero e orientação pessoal das pessoas. É importante avaliar o nível de abertura e autoaceitação para abordar essas questões. Eu já tive pacientes no consultório que ficaram seis meses para me contar, né? Então, desde a primeira consulta, o paciente fala assim, bom, eu sou casado com uma pessoa. Sou casado com uma pessoa. E eu tentava, né? E qual que é o nome dessa pessoa? Essa pessoa faz o quê? E não sei o quê. Só depois de seis meses que ele me falou que a pessoa era um homem. Então, tem todo esse processo. Esteja ciente de que não há base para a chamada terapia de conversão. Então, a gente não tem é proscrito. Não existe terapia de conversão. Gênero e sexualidade são contínuos e tem uma possibilidade infinita. Outro ponto que é importantíssimo. Cuidado com a curiosidade em relação às práticas sexuais e às vivências dos pacientes. Muita gente acaba ficando curioso e principalmente quando eu que atendo muita população LGBT e que os colegas encaminham muito para mim por causa disso eles falam que às vezes já foram questionados sobre questões muito mais íntimas e que a gente não pergunta isso para as pessoas cis, hétero. Muitas pessoas LGBT relatam sentir estigmas ao acessar sistema de saúde e isso faz com que abandonem o tratamento ou não deem continuidade. as pessoas LGBT têm um apoio social menor do que indivíduos heterossexuais e a gente precisa usar um conceito que é o conceito de família ampliada. Então muitas vezes a gente não vai falar com pai e mãe a gente vai falar com o marido com a esposa vai falar com amigos com rede de apoio. Indivíduos transgêneros tem altas mais tem taxas mais altas de pobreza e desemprego que indivíduos cisgêneros e pessoas LGBT são vítimas cada vez mais de violência quando comparados com seus pares heterossexuais. Finalizando então esse é um dos poucos dados brasileiros que a gente tem a respeito do impacto da COVID na população LGBT no Brasil. Então foram pesquisados foram entrevistados 9 mil pessoas mais de 9 mil e 500 pessoas e que a saúde mental era uma preocupação para 47% delas a questão das novas regras de convívio foi um problema para 16% solidão porque a rede de apoio normalmente é fora de casa então foi um problema para quase 12% das pessoas convívio familiar ser vítima de preconceito dentro da sua própria casa falta de dinheiro muitas vezes a população LGBT ela tem trabalhos informais então trabalhar na pandemia foi um problema aqui são dois artigos então um falando do impacto e que houve um impacto significativo na população tanto no bem-estar quanto na questão da saúde mental e esses daqui são dois artigos dois únicos publicados aqui na América do Sul um falando da agressão à população transgênero por exemplo no Peru que um dia homem podia sair na rua no outro dia mulher se você é trans e não tem seu documento retificado você vai sair qual dia né e é isso muito obrigado a todos e